Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor. Dá aquela chegada nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter. Os links, as informações estão aparecendo aqui embaixo. Inclusive, este vídeo de hoje, ele nasceu no Instagram, mas daqui a pouco eu explico isso. Também dá uma chegada nas empresas parceiras deste canal. Você pode, por exemplo, comprar os seus equipamentos fotográficos na loja Portsar. Você pode utilizar os serviços da assistência técnica Portsar. Você pode comprar pilhas recarregáveis e carregadores junto ao e-pilhas. As informações para as empresas parceiras estão na descrição deste vídeo. E também você pode dar o seu apoio a este espacinho na internet, junto ao financiamento coletivo que eu tenho no site Apoia-se ou clicando no botão Seja Membro aqui no canal. Vamos lá! O que aconteceu? Um dia, eu com algum... Todo mês eu faço lá no Instagram uma sequência de perguntas que eu chamei de pergunta que eu respondo. E todo mês eu faço lá e as pessoas põem todas as suas perguntas, dúvidas, técnicas e tal. E eu, dentro daquilo que eu sei, respondo. E geralmente são 70, 80 respostas em cada edição. Se você tem curiosidade de dar uma olhada, chega lá no meu Instagram. Nos destaques do Instagram estão todas as edições deste ano do Pergunta Que Eu Respondo. Estão salvas lá. E eu resolvi fazer dessa vez um pouco diferente, imitando descaradamente o canal do Gastão, o Casa Gastão. Quem não conhece, gosta de rock, tem que frequentar o canal do Gastão. Muito conteúdo, muito legal lá. E de tantos em tantos, ele faz um programa que é o 20 Perguntas para o Gastão. E aí eu pensei, como eu já falo um monte assim, eu demoro falando, eu fico explicando cada detalhe. Eu resolvi não fazer 20 Perguntas, mas 15, para ver se eu conseguia fazer esse vídeo caber em meia hora. E eu pedi para as pessoas colocarem lá as perguntas delas, e eu escolhi 15 dessas perguntas para colocar neste vídeo. Não fica chateado se você fez uma pergunta e ela não foi inserida aqui, não foi escolhida para o vídeo. Eu procurei escolher dentro de uma certa linha temática, porque eu vi que tinham várias perguntas que mais ou menos se alinhavam num tema que se relaciona a desenvolvimento de estilo, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de identidade visual própria. E nesse sentido acabou formando uma linha de roteiro. E assim, eu evitei perguntas que fossem muito específicas de equipamentos, porque eu acho que foge. E quando a gente fala só de um equipamento, a pergunta acaba morrendo no tempo, né? O equipamento se torna obsoleto, daqui a um ano tem outro no lugar, e aí essa pergunta meio que ela vai caducar. Também evitei perguntas de técnica específica, porque isso são coisas que eu desenvolvo em playlists aqui do canal, com uma playlist 5 dicas ou a Pra Lado Básico, onde eu posso pegar uma técnica e explicar de ponta a ponta. Às vezes falar de uma informação técnica de fotografia em um minuto numa resposta seria complicado. Ah sim, saindo, vamos começar com as 15 perguntas que eu selecionei. Tô aqui com o meu celular com elas, porque é mais fácil de lembrar tudo. Vamos lá, primeira pergunta de arroba Renato Droguete, não sei a pronúncia, mas vocês estão vendo a imagem aqui da pergunta, tá bom? O quão importante acaba sendo a opinião dos outros sobre o seu trabalho? Muito simples, se é um trabalho, ou seja, tem contratação, alguém está contratando você, é uma prestação de um serviço para alguém, aí a opinião deste alguém é 100% importante para você. Por outro lado, é um trabalho autoral que você faz porque você quer, porque você gosta, porque se sente representado estilisticamente por aquilo. A opinião dos outros não importa nada, o que importa é você estar feliz com aquilo que você criou. Comercialmente falando, é muito importante a opinião dos outros, mas dos outros que são seus clientes ou dos outros que podem ser seus clientes. Os outros que não são consumidores do seu serviço ou nunca poderão ser, não interessa em nada. Então eu costumo dizer, por exemplo, opiniões de outros fotógrafos que jamais me contrataram para nada sobre o meu trabalho, não me interessa nada. Com todo respeito aos meus colegas fotógrafos, mas a opinião do colega não vai fazer com que eu venda mais, nem uma foto. Agora, um dono de uma galeria de arte dá uma opinião sobre a mesma foto? Ok, aí me interessa. Um contratante de serviços de fotografia de eventos dá uma opinião? Isso me interessa. Então, opinião que me ajuda no desenvolvimento do meu trabalho a vender mais? Boa. Opinião que não agrega? Não serve para nada. Então, quão importante é a opinião dos outros sobre o trabalho? Depende. Se alguém vai ou não vai colocar dinheiro no seu bolso e ajudar você a pagar os seus boletos. Arroba Cunha underscore AJM. Em que outras formas de arte procura inspiração? Cinema, música, pintura? Você citou as três. Cinema, música e pintura são as três formas de arte que eu mais pesquiso, mais estudo e mais busco inspiração nelas. Também tem a arquitetura, que seria a quarta que eu cito aqui. Eu não posso ignorar que eu também leio literatura, não posso ignorar que eu também vou ao teatro, mas em termos de um consumo constante e de conseguir portar isso com maior frequência, estilisticamente falando, para dentro do meu trabalho, onde eu vou mais buscar inspiração, onde eu pesquiso mais, onde eu estudo mais, seguramente. Música, cinema, pintura e arquitetura. Quando, a pergunta aqui de arroba Junior Lopes underscore Jim. Quando os celulares alcançarão as DSLR em questão de qualidade? Não alcançarão. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque as DSLRs, as mirrorless, aí eu estou dando a resposta conjunta como DSLR mirrorless, tá? Ou seja, uma câmera de lente intercambiável, que você tem um sensor de captura de certo tamanho. As câmeras estão evoluindo, assim como os smartphones estão evoluindo. Então, a cada dois passos para frente que o smartphone dá, a câmera também dá dois passos para frente. Porque as pesquisas para sensores, CMOS, CCD, não sei o que, que existem para o smartphone, existem para as câmeras. As pesquisas sobre ótica, lentes, existem para o smartphone, existem para as câmeras. Eletrônica avançada, programação, inteligência artificial para as imagens. Tudo aquilo que se possa estudar para uma imagem do smartphone, existe para a câmera. E como a câmera tem uma vantagem de tamanho físico, o smartphone não vai alcançar as câmeras qualitativamente nunca. E falo isso dessa forma que parece assertiva demais, uma certeza demais, mas é porque não tem realmente como. Você não vai conseguir enfiar dentro do smartphone um sensor full frame. E nunca vai acontecer de um sensor diminuto conseguir captar toda a luz, converter todos os mesmos fótons que um sensor full frame. Então, você tem menos área, você tem menos luz. Você tem menos luz, você tem menos sinal. Tem menos sinal, menos informação para trabalhar. Então, não adianta. Essa relação vai ser sempre assim. E se você conseguir enfiar um sensor full frame num celular, ele não vai caber no seu bolso, não vai... Sabe? Então, não é por aí que eu acho que é a relação. Smartphones tiram o mercado de câmera fotográfica, tem um monte de relações para a gente pensar. Mas qualitativamente, uma câmera fotográfica de boa qualidade sempre fará melhor serviço que um smartphone. Desde que bem operada, com boa técnica. Assim como um smartphone. Mas não vai acontecer esse alcançar, porque as duas não é que estão paradas. É diferente, por exemplo, fotografia de filme e fotografia digital. Fotografia de filme parou o seu desenvolvimento tecnológico. Consequentemente, a digital alcançou e ultrapassou. No caso dos celulares e das câmeras, isso não está acontecendo. Ou seja, as câmeras continuam evoluindo. De arroba doalmo88. Como e onde buscar inspiração em tempos de quarentena? Internet é a melhor das fontes. Porque pela internet você pode ver filmes, seriados e assim ter acesso a informação de direção de fotografia. Você pode assistir documentários. Pela internet você pode consultar textos, livros. Entrar no site de uma loja de livros e comprar livros. E assim você lê literatura, livro técnico. Pode entrar em sites de bibliotecas. Enfim, museus online. Você pode ver obra de arte. A maioria dos grandes museus do mundo está online. E tem perfis no Instagram, onde eles publicam obras. Então siga museus no Instagram. Siga galerias de arte. Siga as grandes agências de imagem. Então a FP, Reuters, agência Magnum. Grandes agências de imagem. Siga galerias de arte. Então eu acho que é por aí. A internet te dá acesso a tudo. É questão da gente procurar as coisas certas na internet. De Walter com W. Achei interessantíssimo o seu link no Instagram, Walter. Quais seriam os primeiros passos na carreira de fotógrafo, videógrafo? Aprender as técnicas. Aprender o métier. Aprender a fazer foto e vídeo. Então os primeiros passos relacionam-se necessariamente ao aprendizado. E à medida em que passa o tempo e o treino, o desenvolvimento de um bom repertório cultural, estético, artístico. Mas os primeiros passos necessariamente envolvem o aprendizado. O que se faz com uma câmera? O que é um enquadramento? O que é a composição fotográfica? Por exemplo, eu tenho o curso de composição fotográfica. O que é compor uma fotografia? Técnica fotográfica. O que é fotometria? Eu tenho vídeos sobre fotometria aqui no canal. Entre outros assuntos. Então o que se faz com a técnica? O que se fez já na história? E o que você pode fazer com isso? Eu acho que os primeiros passos necessariamente é aprender o beabá. É se alfabetizar naquele assunto. De Robson Bertasso. Arroba Robson Bertasso. Você acha que a foto é um produto individual, o olhar ou o fruto do social com variáveis por trás dela? Eu acho que o indivíduo, o tal do olhar, é social. Nós somos frutos de uma construção social. Vamos imaginar que fosse possível nós, nenenzinho, acabou de nascer. ser completamente isolado do mundo. Então você não vai ter as referências de pai, de mãe, de resto de família, de amigos, de escola, de tudo. Em que é que você vai se tornar se sobreviver? Não vai ser nada de grandes coisas enquanto ser, enquanto intelecto. Você não vai ser nada. Se você não tiver social em volta de você, você não vai chegar a lugar nenhum. Então o ser humano é um ser social. Ele é um animal social. Ele precisa do social para se fazer. Então o tanto que ele é indivíduo deriva integralmente das misturas de referenciais e repertórios que recebeu na vida. Então o ser humano, a gente tem essa ideia de que é um indivíduo, porque isso nos traz um conforto psicológico de sermos únicos, de sermos especiais, de sermos diferentes. Mas na verdade nós somos fruto do nosso entorno, das informações que recebemos na vida. Nós não saímos assim do nada. Tudo que a gente tem, que a gente consegue pensar é porque a gente aprendeu a pensar. Então eu acredito que o nosso olhar individual é fruto do social e nós impactaremos o social com isso e receberemos de volta e continuaremos evoluindo o nosso indivíduo nesse contato constante com a sociedade que nos cerca. Eu acredito nisso. Olha, de cabeça, porque eu não escrevi o roteiro para as respostas, de cabeça, eu vou lembrar de dois grandes diretores de fotografia que eu acho que todo mundo deveria estudar, pesquisar e ver todos os filmes que eles tenham sido diretores de fotografia. Um deles é o Roger Dickens, o outro é o Vitório Estoraro. Dois absurdos gênios da direção de fotografia cinematográfica. Eu acho que vale muito ver. E para colocar um brasileiro nessa rodada, tudo aquilo que o Walter Carvalho tenha dirigido em termos de fotografia no cinema brasileiro. Walter Carvalho, Roger Dickens e Vitório Estoraro, três grandes nomes. E alguém que não é diretor de fotografia, mas cujos filmes tinham um apelo visual muito forte, independente de quem tenha sido diretor de fotografia que trabalhou no filme, mas era um diretor com um apelo visual forte, Stanley Kubrick. Pode ver a filmografia completa que vai aprender muita coisa de enquadramento, de luz, de lente, de tudo. Quais características de arroba mateus.design9? Quais características tornam uma foto histórica? Seria além da composição, seu contexto? Olha, eu acho que tem um conjunto aí. Vamos pensar. Uma foto se torna histórica por ela ser parte da obra de um fotógrafo que entrou para a história. Então, algum fotógrafo que fez tamanha relevância com a sua obra, a sua obra acaba entrando para a história pelo nome que a criou. Essa é uma opção. Outra coisa é contexto. O fato histórico ali mostrado, a situação ali exibida é tão importante para a nossa história enquanto a humanidade que isso torna a imagem histórica. Então, ela registra um fato de interesse da humanidade e, portanto, é histórica. Outra coisa, aquela pessoa ali retratada tem importância histórica. Então, às vezes, o fotógrafo não entrou tanto assim para a história ou o fato mostrado não é tão de interesse da humanidade, mas a personalidade ali mostrada é de interesse da humanidade. É alguém que mudou o mundo em algum sentido. Então, você tem lá um retrato do Albert Einstein. As descobertas científicas do Einstein são importantes para toda a humanidade. Então, independente de quem tenha feito o clique, aquela foto tende a ter uma importância histórica. Pelo menos esses três fatores eu acho que vão existir. De Henrique Grotker. Não sei se eu pronunciei correto. Arroba Henrique Grotker. Com celulares melhores e apps de composição, a fotografia de ensaios vai uma hora se acabar? Eu acredito que não. Assim como eu falei mais cedo que a tecnologia não vai alcançar, ou seja, o celular não substituirá qualitativamente a câmera, o serviço de um profissional que está atrás do equipamento, seja o smartphone, seja a câmera, mas um profissional olhando para aquela pessoa e a dirigindo e dando ideias e criativamente produzindo o ensaio, isto sempre existirá independente da pessoa ter noção visual para fazê-lo. Assim como os restaurantes não deixam de existir porque a gente sabe cozinhar em casa, ou porque de repente existem redes de fast food, de entrega delivery, nem por isso a gente deixa de ir a um restaurante. Eu tenho ótimos cafés aqui em casa e nem por isso eu deixo de ir a uma cafeteria. Eu acho que essas coisas não acabam umas com as outras. Eu acho que são iguais, mas eu acho que são facilitações, atalhos para que as pessoas atinjam certos resultados e objetivos e talvez de toda a enormidade de pessoas que usam aí presets e que de repente está todo mundo fazendo a mesma coisa igual, vai ter alguém que vai olhar para aquilo e falar Ah, eu quero pôr o meu aqui, eu quero pôr o meu estilo, eu quero pôr o meu jeito, eu quero fazer algo que seja especial. E aí a pessoa vai cutucar aquele preset, vai mexer, vai fazer o próprio e vai desenvolver assim o seu jeito de tratar fotos. Eu, por exemplo, eu tenho o meu curso de tratamento de fotografia em preto e branco, em que eu falo das minhas técnicas e nenhuma delas passa por aplique aqui um preset. Eu não vendo o meu preset de tratamento de preto e branco, eu ensino as pessoas a fazer, digo o que cada comando faz e aí cada um faz o seu. Eu acho que todo mundo que um dia comprar um preset, cedo ou tarde, se for exigente com o seu trabalho, cedo ou tarde vai tentar criar a própria linguagem, criar a própria forma de exibir seu trabalho. É o que eu acredito, que eu espero também, é uma torcida. De Bruno Dionísio dos Santos, arroba Bruno Dionísio dos Santos. Você se preocupa em deixar um registro histórico, artístico em seu nome ou isso acontece naturalmente? Eu espero que isso aconteça naturalmente, não é nada que eu esteja buscando. Eu não espero ser reconhecido no sentido... Eu espero ser reconhecido no dia de hoje, como eu acredito que eu já seja em certa escala, mas lógico que existem inúmeros degraus a percorrer nessa estrada do reconhecimento, mas em algum grau algum reconhecimento eu já tenho. E agora se no dia que eu não mais estiver aqui, então pós a minha morte, se eu entrei para a história, se o meu trabalho foi visto como histórico, eu realmente não me importo com isso. Eu não me preocupo com isso, eu não me importo com isso, porque eu também não teria qualquer espécie de benefício disso de qualquer maneira. Então não é alguma preocupação, não é isso que guia o meu trabalho, não é isso que define as minhas atitudes, nem nada. Eu faço aquilo que eu acho que é certo no momento em que eu estou fazendo e é o que eu busco, mas eu não estou... Nossa, eu estou tentando entrar para a história, sabe? Esse tipo de coisa não almejo, esses sonhos de grandeza assim eu não tenho. Pela Lente do Edu, arroba Pela Lente do Edu. Existe um tipo de fotografia que você não gosta de fazer? Sempre que um ser humano estiver numa situação degradante qualquer que seja, não é uma fotografia que eu vá fazer. Então de um morador de rua, uma pessoa passando fome... Por exemplo, as fotos documentais da miséria do mundo, a documentação da pobreza. Eu não tenho nem as condições psicológicas, nem as qualidades artísticas para retratar isso dignamente. Não é algo que eu gostaria de fazer, não é algo que eu conseguiria fazer, não é algo que eu teria qualidade para fazer. Então tudo aquilo que representa o sofrimento humano numa escala muito degradante, porque uma coisa é o sofrimento humano, sei lá, você tem uma pessoa que está triste, eu posso ficar triste, eu tenho alguma perda na minha vida e eu me entristeço, e eu consigo entender que a tristeza faz parte das artes, eu consigo entender que a tristeza pode carregar uma poesia, isso está na música, está em um monte de coisas e pode estar num retrato. Mas a miséria, a degradação humana, eu não consigo, eu não tenho a capacidade e não é algo que eu não gostaria de fazer, não é o tipo de fotografia para mim. As nossas referências impactam necessariamente e obrigatoriamente e inconscientemente na nossa fotografia. Também conscientemente de vez em quando, quando a gente quer fazer isso, mas é inconsciente. Tudo aquilo que você viu e achou bonito, achou interessante, você vai acabar embutindo no seu trabalho. Se você viu uma forma de iluminar super legal, você vai acabar pondo alguma coisa daquilo no seu trabalho, porque você gostou. Então é normal que isso aconteça. Alinhar a mercado é outra coisa, porque não existe um mercado. Existem consumidores. Cada consumidor tem o seu repertório, a sua subjetividade. Então não vai existir uma coisa que agrada a todo mundo, uma coisa que funciona, uma lógica visual absolutamente universal. Isso não existe. Então, adaptar ao mercado entra um pouco naquilo que eu falei da construção social da gente. Nós estamos inseridos no mercado e nós somos o mercado, porque o mercado são pessoas. Nós ainda não estamos sendo comprados por robôs. Sendo assim, necessariamente nós estamos falando da conversa entre indivíduos, entre pessoas, seus gostos, suas preferências. Não tem muito essa assim, eu vou me adaptar ao mercado como se o mercado fosse uma coisa externa ao mundo. Somos só nós mesmos. Então, as nossas referências irão impactar. Quanto maior o nosso repertório, melhor será. Quanto mais variado o nosso repertório, com mais fluidez a gente consegue transitar nas demandas individuais dos nossos clientes. Então, eu acho que um truque para a adaptação a qualquer coisa que te peçam em termos estilísticos é você ter um grande repertório estético e técnico. de Sam Balojay ou Balojay, não sei, Sam underscore Balojay. O que é a arte da fotografia? O que a fotografia diz para você? O que ela significa? Amo o seu canal. Obrigado, obrigado demais pelo elogio. E o que ela significa? Ela significa basicamente tudo aquilo que eu fiz na vida em termos de expressão artística e em termos de comércio. Tudo bem, eu fiz de expressão artística, eu fiz música também e ainda faço. Mas está aqui minha guitarra que não me deixa mentir. Tudo bem que podia ser um elemento decorativo. Mas eu acho que a arte da fotografia... Eu vou pegar agora uma definição do Gombrich no seu clássico livro História da Arte que ele diz que arte é aquilo que é feito por artistas. Assim sendo, o que é a arte da fotografia? É a fotografia que é feita por artistas fotográficos. E quem é artista? Quem se define como sendo ou aqueles que a gente considera que é. Então, tem alguém que você considera que é artista, essa pessoa faz arte para você. Se isso te toca, isso te move, isso te emociona, isso cria em você alguma coisa diferente, então é porque é. Mas definir o que é a arte da fotografia é como definir o que é a arte. Carrega uma subjetividade enorme que não caberia nos já 24 minutos deste vídeo. Por fim, para encerrar aqui, minha 15ª pergunta do meu amigo Francisco Rocha lá do Canon College, da Canon e do Canon College. Ele me mandou em mensagem porque não cabia na caixinha de perguntas. A música é uma arte que mesmo repetida pode emocionar. Da mesma forma. Legal que você pôs entre aspas o mesmo, viu Francisco? Porque é mais ou menos. Você acha que a fotografia tem essa mesma característica? Quando eu ouço, sei lá, quando eu ouço o David Gilmour tocando guitarra, o solo da Comfortably Numb do Pink Floyd, de quando eu ouvi a primeira vez aquele solo de guitarra, eu me emocionei. E todas as outras vezes que eu ouvi, eu me emocionei. Mas não era como na primeira ouvida. Cada vez que eu ouvi o segundo movimento do inverno, do Vivaldi, que é só um violininho tocando, cada vez que eu ouvi aquilo eu me emocionei. E eu me emociono sempre que eu ouço aquilo. Mas num grau menor do que naquele primeiro impacto. E tem inúmeras fotos que causam a mesma sensação pra mim historicamente. Então eu olho uma fotografia, de repente, daqueles que eu admiro demais, um Fanrol, um Elliot Eurich, um Duanot, Duanot, Dosnô, Duanot, enfim. Francês, bacana, legal. Gosto do trabalho. Ou vejo um filme do Kubrick, sei lá, 2001 do Kubrick, eu já assisti umas oito vezes. E me emociono toda vez que vejo. Eu acredito que sim, que o cinema pode carregar isso, que a fotografia pode carregar isso, que a música pode carregar isso, como todas as grandes obras de arte. Mas é uma excepcionalidade. Assim como não é toda música que consegue realmente emocionar alguém, não é toda pintura, não é toda fotografia, mas aquelas que forem especiais, de alguma maneira, pra nós, irão nos tocar sempre, a não ser que nós mudemos como pessoa a ponto de não nos sensibilizarmos mais àquilo. Mas isso seria provavelmente algo triste pra acontecer com alguém. Então eu acredito que sim, que a fotografia pode. continuar carregando uma carga emotiva, uma carga emocional importante, não necessariamente a mesma de quando você viu a primeira vez. Talvez até cresça. Existem músicas que eu não gostei tanto, que depois passaram a me emocionar. E existem fotos que eu também não gostava tanto, e que depois passaram a me encantar. E existem obras de artes, de qualquer das artes, ao longo da vida, que eu deixei de me interessar por variadas razões. De repente eu descobri algo sobre aquele artista e pensei, nossa, o cara é um idiota, por que eu gostava da arte dessa pessoa? Isso vai entrar num outro assunto pra um outro vídeo. Se a gente deve ou não deve separar a obra do artista, esse tipo de coisa, fica pra uma outra aí. Quem quiser dar a sua opinião nos comentários, já aproveita e manda ver. Belezinha, minha gente? Essas foram as 15 perguntas pra Armando Vernalha Jr. Eu, em menos de meia hora, eu consegui terminar esse vídeo. Dá uma chegada nas minhas redes sociais, lá me segue no Instagram, me segue no Twitter. Compra meus cursos, Composição em Fotografia, Fotografia em Preto e Branco. Os links pra tudo isso estão na descrição deste vídeo. Também faça suas comprinhas junto às empresas apoiadoras deste espaço na internet, a Canon do Brasil, a PortSar, o Epilhas, porque ajudando essas boas empresas você também está dando uma força pra este espaço aqui na internet. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.